Também teve incêndio ontem à tarde em Laranjeiras de Caldas, distrito de Caldas, no sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo tomou conta de um lote vago e chegou a ameaçar um barracão onde funciona uma serralheria. Como o local era de difícil acesso, os militares tiveram trabalho para combater as chamas. No local havia dois botijões de gás e um cilindro de oxigênio, o que fez com que os bombeiros redobrassem a tensão por causa do risco de explosão. Segundo a Polícia Militar, o dono da serralheria não possuía autorização para exercer atividades no local. A perícia da Polícia Civil vai analisar o que pode ter causado fogo. Ninguém ficou ferido.